E aí, Doutor? O Alder é vigilante aqui na revendedora Chevrolet. Doutor, como é que foi esse negócio aqui? Eu não sei, eu tava lá pra dentro, 4 horas da manhã eu só vi o barulho. Aí eu vi o que que era, pensei que era algum carro que tinha batido dentro dos carros aqui dentro. Quando eu vi os carros atravessados no meio do poste, o rapaz tava tudo desanguentado, aí chamei o bombeiro, um tá ruim no hospital, o outro tá bem, o outro tá ruim, tá no CTI. Deu pra perceber se tinha alguém embriagado, coisa assim? Tá meio calibrado. Tá meio calibrado, sono. O que eu vi aí sozinho, ele veio sozinho e dormiu no volante, né? Deve ter dormido, né? Deve ter dormido no volante. Mas tava um embriagado. Beleza, obrigado. Jovens, né? 20 anos, né? Oh, que pena, né? Tô lá. Tá indo aqui na perna aqui, né? Tô com a porta aberta lá, e tá uma... Tô com a porta aberta lá em cima na perna, ó. Tá indo com a perna aqui, ó. Obrigado. De nada. Obrigado. Tanta informação, tanta coisa de bebida no Bolonha, os jovens não estão nem aí. Estão exagerando. Obrigado. 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 Obrigado.